Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês Abençoados e abençoadas do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.569 de hoje Terça-feira, 25 de fevereiro de 2014 Vamos fazer o cheque Prisão de ator de novela Por assalto já polêmica Triste folia Você vai saber a respeito da prisão Do relator do meu salão e ex-deputado Roberto Jeter O PP do Lins é incendiada Após garotas é atingida Cai tarifa de ônibus em São Gonçalo Estácio de Sá recebe alunos da Universidade de Gamma Filho A cratera equiparou com a pacabana Você vai saber a respeito do buraco da cidade Galanda no caderno de AD Na coluna de Léo Dias Galanda CD Quer aumento Estas e outras notícias de Capodudiu Você vai saber Chul com algumas notícias Tietchan com o Chico E copia de um dia E o Jornal André Amorim Começa Agora O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro De ponta a ponta O que interessa a você Está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia Online É o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O Dia Como o Rio gosta de ler e ver Laranja É laranja É 12 por 5, mano O chefe está baratinho Vai levar Amigo, por favor Quero meia dúzia Meia? Só se forrilhão, pô Uma coleção de possibilidades Porque meia é louco Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha O português é jabuticado O Joaquim pergunta para o Manuel Ô Manuel, jabuticado está em ásia? Não, Joaquim Ixi, então acho que engoliu um tesouro As notícias, por favor E agora, no jornal Andréa Mourinho A notícia mais quente do dia Predição de ator de novela por assalto Já polêmica Vinícius Romão de Souza, de 26 anos Foi preso dia 10 por um policial civil de folga E reconhecido por uma mulher Como o homem que a teria assaltado Em gengimento Ele integrou o elenco de lado a lado da TV Globo E trabalhava como vendedor no art shop Está em uma cadeia em São Gonçalo E será transferido para o Jei Sinal Na página 18 do dia Cai o apoio dos brasileiros Às manifestações de rua E à Copa do Mundo Na página 2 Na coluna do Chapa Quente De Milton Cunha Rico e pobre Preto e branco Todos brincam na Sapucaí Muito bem, muito bem, muito bem O PP do Lins é incendiada Após a garota ser atingida Depois de um tiro Ou melhor Depois que um tiro Feio de raspão O ombro da menina de 7 anos Um grupo queimou o container Três ônibus Um carro E o mercado A PM nega que o tiro Tenha partido de homens da unidade Detalhe na página 5 do dia Na página 13 do dia Prejuízo com feriados de 2014 Deve passar de 20 bilhões de reais Na página 4 do dia Triste folia Preso ontem Roberto Jefferson Diz que sai de cena por enquanto E que agora Até há tempo Para pensar no futuro Tempo de sobra A pena de 7 anos Por corrupção passiva E lavagem de dinheiro Do mensal Na página 7 do dia Cai tarifa de ônibus Em São Moçalo Justiça determina Que volte para 2 reais e 60 centavos No Rio Decreto do Prefeito Estabelece que a partir de agora Todo novo ônibus Em circulação Seja refrigerado Na página 9 do dia Estácio de Sá Recebe a luz Da Universidade de Gamafica Que definiu ontem O destino dos estudantes Da Universidade Descrevenciada Em Janeiro Figa de Almeida E Faietec Também acolheram alunos Na página 7 do dia Acre até aqui Parou Copacabana Buraco de 4 metros De diâmetro Provocado por vazamento Na tubulação da cidade Na esquina das ruas Barata Ribeiro Miguel Lemos Complica o trânsito Nosso secretário Carlos Alberto Tuas olhos Faz apelo Para que os moradores da região Usem o metrô É rapaz Ontem Eu peguei o metrô Mas o metrô Estava lotadaço Estava lotadaço A minha sorte É que eu Viajei sentado É porque a minha estratégia Foi o seguinte Eu peguei o metrô Na Carioca E fui até Botafogo Aí em Botafogo Esperei O trem Da linha 2 E aí E aí eu corri Para pegar o lugar Não Primeiro Veio o metrô Veio um trem do metrô Deixei passar Veio outro trem Corri E sorte minha Que eu acabei sentando É isso Muito bem Sentando no lugar certo Quer dizer Lugar certo Ou entre as Porque na verdade O lugar Acabei sentando No cantinho É Perto da Da porta Do metrô Né É Bom Mas não Mas não foi no chão Não Tá Na página 9 De o dia Petisco Para prefeito Aliás Eu saltei No lugar Que preferencialmente Era para ser De cadeirante De deficiente De idoso Aí eu Senti no cantinho Aí depois Uma Depois eu ofereci O lugar Para uma moça Só que Ao invés De ela sentar Ela colocou Um Um Uma bolsa Né É para guardar o lugar Aí depois Depois que eu Me levantei Aí sim Que a Moça sentou Quando eu estava Perto de saltar Na estação de Vicente de Carvalho Isso foi de noite Na página 9 De o dia Petista Prefeito De interior Rodrigo Neves Vai a reunião De aliados Em apoio Ao vice Pezão Na página 18 De o dia Brasil Ainda usa 14 tipos De aerotóxicos Que estão Proibidos Na Europa E nos Estados Unidos Na página 20 De o dia Governo Da Venezuela Antecipa Carnaval Por mais Felicidade E menos Protestos Na página 20 De o dia Leopardo Invade Hospital E cinema E provoca Fechamento De escolas Em cidade Da Índia No caderno Dia D Bandas Se espalham Pelas ruas Da cidade Para driblar O pequeno No meio De palcos Na coluna De Léo Dias No caderno Dia D Galana TV Quer aumento Caio Castro Está renovando Seu contrato Com a Globo E fez Ou melhor E faz Várias Exigências Já que Seu salário É considerado Baixo Na página 12 De o dia Vira o carnívor Contratado Para fazer Propaganda Da Friboi Ou melhor Da Friboi Depois de 30 anos Como vegetariano Roberto Carlos Recebe Saivada De críticas Na internet No caderno Ataque Hernani Broca 2 Está confirmado No jogo Do Mengão Amanhã Pela Libertadores Detalhes Na página 5 Do Ataque Nas páginas 3 e 4 Do Ataque Felipão Completa a seleção Para enfrentar A África do Sul Fred Jefferson E Jô Fred é atacante Jefferson é goleiro E Jô Me parece que também é atacante Fred é o Fluminense Jefferson é o Botafogo E Jô é o Atlético Mineiro E agora As notícias do site O Fuxico Malvino Salvador Será papai novamente Namorada do ator Está com um mês de gestação Apesar de evitar Ao máximo Falar sobre sua vida pessoal Malvino Salvador Confirmou que sua namorada A pentacampeã mundial de jiu-jitsu Kira Grace Está grávida O ator Esteve no Megapolo No Braz No centro de São Paulo Na quinta-feira Dia 19 E comentou o assunto Estou muito feliz Disse ele Malvino já é pai de Sofia De 5 anos Do seu relacionamento Com Ana Céline Silva O ator E Kira Estão juntos Desde outubro Do ano passado Desde outubro de 2013 O relacionamento Anterior De Malvino Foi com a atriz Sophie Charlotte Com quem ficou Por dois anos Entre idas e fundas Dan Moore Tem novo namorado 26 anos Mais novo Saiba quem ele é O eleito É o ator E modelo britânico Alex Petitfer A fila Anda em ritmo Acelerado Para Dan Moore De 51 anos Dando sequência Ao seu estilo De sempre Se relacionar Com homens Mais novos A estrela de Ghost Está agora Namorando O ator britânico Alex Petitfer De 23 anos Desde o fim De seu casamento Com Esther Kutcher De 36 anos A atriz Viver romances Com seu personal trainer Blake Corey Bayette De 20 Ou David Não 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 Blake Corey Bayette Perdão David Corey Ou melhor Blake Corey Bayette Não Blake Corey Bayette De 26 anos E com o músico Sean Friday De 27 Em janeiro passado Demi e Sean Curtiam férias românticas Na Riviera Maya No México Segundo informações Do site PopDust O casal foi flagrado Circulando por Los Angeles No último fim de semana O clima entre os dois Era de total paixão Era como se fossem namorados De longa data Havia muita química Entre eles Apesar da diferença De idades Eles formam um par Muito quente Contou uma fonte Alex Pettifat Tem a mesma idade Que Scout Filhos de Amy Moore E Bruce Willis Ele começou sua carreira Como modelo E ficou conhecida Após interpretar Alex Rider Personagem principal Do filme Alex Rider Contra o Tempo Em 2006 Ele namorou as atrizes Emma Roberts Com quem contrassinou Em Garota Mimada E Diana Agron Que fez seu par romântico No filme Eu Sou o Número 4 Foi noivo de Riley Keith Sua colega de elenco Em Magic Mike Mas o romance Terminou no final De 2012 Katy Perry Lança novo videoclipe Dark Horse Dark Horse Ela agora Encanta a Katy Pata Katy Perry Não cansa De emplacar sucesso A cantora Acertou em mais Uma música E lançou Na quarta Feira passada Dia 20 O videoclipe De seu novo sucesso Dark Horse Foi feito Foi feito Em parceria Com o rapper Juice J A música Já estava Bombando Pelo mundo Antes mesmo De ter um vídeo Oficial E foi disponibilizada Através da conta Oficial No vivo Katy viajou Para o Egito Em busca Da inspiração Para este novo vídeo E aparece vestida De Cleópatra Com direito Ao figurinos Multicoloridos E bem sensuais A música Faz parte Do álbum Prism Que há quatro semanas Está no topo Do Hot 100 Não, não É Hot 100 Ou Hot 100 Da Billboard Nos Estados Unidos Esta é a terceira faixa De trabalho Do quarto disco Da cantora Lançada em 2013 O vídeo foi dirigido Por Matthew Cullen Que já trabalhou Anteriormente com Kate Em California Gold Nos apresenta A mais um Alter Ego Da cantora Kate Patra A rainha de Memphis No Egito Na quarta-feira A estrela pop Se apresentou Na festa de entrega Do Beats Awards Em Londres Usando o mesmo figurino E referências Do cenário do clipe Certamente Um esquenta Perfeito Para a novidade Que seria apresentada No dia seguinte Miley Cyrus E Chad Leto Juntos? Os dois estariam Se conhecendo melhor Miley Cyrus Rompeu seu noivado Mas já anda Em boa companhia A cantora começou A compor músicas Ao lado de Chad Leto O galã Que além de músico É excelente ator Tem ajudado Miley A escrever músicas Mais doces Os dois Já se conheciam Nos bastidores Mas Segundo uma fonte Que falou para a revista US Weekly Eles estariam saindo E se conheceram melhor Ela ficou na casa dele Nos Angeles No começo de fevereiro Contou a fonte Ambos gostam de curtir Os dois adoram Falar sobre música E arte Completou Vocalista do Psico Revela sonho De ter filhos Com Gabi Amarantos Márcio Vitor Deu entrevista Ana Maria Braga Mais Você A banda Ele para a copa Revelou o vocalista A música da banda Piscico Ele me manda recado Dizendo O que quer E durante a entrevista Ana chamou um vídeo Com o depoimento Da cantora Gabi Amarantos Amiga de Varsio Vitor Que balançou o coração Do vocalista Ele me manda recado Dizendo o que quer Acabar comigo Mas me encontro E não fala nada Brincou ela Em resposta Márcio disse Que sonha ter filhos Com Gabi E Ana disse Que vai proporcionar Esse encontro Entre os dois Vamos aguardar Será que rola? Após polêmica Caio Castro Quer ser apresentador Pegou mal No meio artístico A declaração De que ele não gosta De teatro Caio Castro Que provocou polêmica Ao declarar Que não gosta De teatro Quer investir Na carreira De apresentador De acordo Com o jornal extra O galã Está empolgado Com a função Que vem exercendo Nas gravações De novo o quadro Do caldeiro Do Hulk Da Globo O jornal destaca Que por esse motivo Caio vem resistindo Em aceitar o papel De protagonista De uma novela Da faixa das seis da tarde Fazendo o parco E o sol verde Depois da declaração Dada pelo galã Num programa de TV Vários artistas Vieram ao público Para criticá-lo Como Miguel Falabella E a veterana Laura Cardoso No início da semana Caio Castro Postou na rede Uma foto Com a língua para fora Como uma resposta A muitas críticas Que recebeu Na legenda Ele agradeceu Sua indicação Ao prêmio Melhores do ano Do Domingão Faustão E mandou o recado Falem o que falem Achem o que achem Sempre serei grato Por vocês Pela confiança Pela consideração Me colocaram aqui Confiaram no meu trabalho E estou feliz Para sempre Melhores do ano Acho que vou votar em mim Foi o que disse Caio Na sexta-feira passada Dia 21 Amigos e fãs Postaram nas redes sociais Fotos do ator Com o novo look Careca Ops Rihanna Posta fotos Esquiando em Aspen Cantor está comemorando Aniversário de 26 anos E publicou um tombo No esqui Rihanna Um pouco desastrada Postou em ser No Instagram No começo da noite De sexta-feira passada Dia 21 Fotos esquiando Em Aspen Nos Estados Unidos Onde a cantora Escolheu Comemorando o aniversário de 26 anos Entre as fotos postadas O tombo do esqui Teve como legenda Ups Escreveu a cantor A data Que foi festejada Na última quinta-feira Quinta-feira passada Dia 20 Teve várias comemorações Ao longo da semana Com direito a doses de tequila E decoração com balões Robert Pattinson Quer ficar fora dos holofotes O ator deseja atuar Atrás das câmeras Para a infelicidade dos fãs Do filme Crepúsculo O ator Robert Pattinson Está com pretensões De sair dos holofotes Por um tempo O ator declarou recentemente Que deseja fazer curso Para poder atuar Por trás das câmeras E ainda comentou Que não vai querer atuar Em mais um Blackbuster Por um homem que Pattinson tem conversado Com muitos cineastas Do cenário independente E pretende dirigir o filme Algum dia Após surgir André Marques Mostra Seu novo visual Mais enxuto Ele fez a bariátrica Há três meses Três meses Depois de se submeter A uma cirurgia bariátrica André Marques Mostra que vem perdendo Os quilinhos a mais A cada dia Esta semana O apresentador E DJ Que está afastado Da telinha Desde novembro Apareceu em fotos postadas No Instagram Ao lado de fãs E amigos Com a silhueta Bem mais fina De férias em Miami Ele decidiu mudar Seus hábitos alimentares Depois que um amigo O alertou sobre os perigos A utilidade Na terceira idade Pessoal E eu estou armado Estou armado De alegria E o meu canhão É o meu sorriso Para vocês Fui 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 Fui